Música Saca tudo 4 números de mesmo ordem e bota a gana 2005 sem florim Se bota 1 off com um número, bota a gana sem florim Se bota 1 off com um número, bota a gana 50 florim Minobisabu, gana, on que bota E a fia aqui com Gold Rush, loto e loterria de eruba introduciendo ela novo tira Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 número 1, ganador, na primeira premia de Catochi, lá no seguir de viagem de todos os premios. Número 5, número 1, número 4, número 9, número 9, 4, 9, 9, 9, número 9, número 9, E aí 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 E aí